Coloquem a cultura de experimentação em tudo. Eu acho que, muito mais do que criar um laboratório dentro da empresa, eu criei uma forma inovadora de gestão por conta da cultura de experimentação. Ah, e se a gente contratar essa pessoa e não der certo? Vamos experimentar. Se não der certo, a gente vai tirar. Ah, mas é que essa pessoa pretende fazer alguma outra coisa da carreira dela. Quanto tempo ela tem com a gente? Um ano e meio está ótimo. E um ano e meio ela vai me entregar aquilo que eu preciso. Vamos experimentar em tudo. Ah, e a gente está aqui no meio do mês e se eu experimentar isso não der certo. Em dois dias a gente muda. Vamos experimentar? Dois dias experimentando? Tudo. Cultura de experimentação para tudo.